Seja bem-vindo no canal. Nesse canal eu compartilho com vocês como ganha dinheiro na internet simples, fácil, tá? Como vocês podem ver, eu estou logado no site que paga muito bem para você ler os e-mails. Vamos descer um pouco. Ganha dinheiro pagando para ler e-mails, tá? Você gostaria de ser pago por ler e-mails online? É fácil, é simples, tá? Então, fica até o final do vídeo, porque vou mostrar para você realmente como funciona, simples, sem oração, tá? Parece fácil, né? Você pode falar, nossa, é fácil. Não é fácil ganhar dinheiro assim, mas, pois é. Receba e-mails pagos diariamente na sua caixa de entrada e seja pago sempre para confirmar que eu leio, tá? Como funciona? Como funciona? Três etapas simples para você ser pago por ler os e-mails, tá? Primeiramente, você escreve. O segundo, você lê os e-mails. O terceiro, você recebe seu dinheiro, tá? Então, vamos ver algumas coisas. Receber e-mail diariamente, tá, pessoal? Todos os dias. E vou mostrar para vocês como confirma para receber mais ainda, tá? E as formas que são disponíveis no site para você ganhar dinheiro. Você pode receber e-mail diariamente e você ganhar dinheiro, tá? Você pode também processar de pagamento rápido durante 24 horas, pessoal. Não é coisas que você vai esperar um mês, um ano. Cada dia você pode solicitar retirada, tá? Limite de pagamento baixo, 15 dólares, tá? E automaticamente, pessoal, olha como é sensacional. Automaticamente, você cria uma conta e você ativa a sua conta. Eu vou mostrar para você como ativa a sua conta. Você já vai receber 3 dólares de bônus, tá? E também, você pode fazer pesquisa diariamente. E essas pesquisas são pagas, pessoas. Pagam até 0,50 dólares centavos de dólar. Até 1 dólar por pesquisa, tá? Não é o que estou falando. Tudo está escrevendo aqui no site, tá? E também, tem uma outra forma que você pode ganhar dinheiro. É convidando outras pessoas. E você ganha dinheiro. Isso agora, você pode estar perguntando. Mas faz sentido para mim. Se você é uma pessoa que está procurando uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra. Essa oportunidade é para você. Se você é uma pessoa também que já testou tudo na internet e nada deu certo para você. Esse vídeo é para você. Mas se você é uma pessoa que quer dormir hoje e acordar amanhã rico. Esse vídeo não é para você. Porque não tem como você vai ficar milionário com esse vídeo, tá? Então, é uma forma que eu estou compartilhando meus conhecimentos com vocês. Para que realmente vocês descobrem as formas mais fáceis para você ganhar dinheiro, tá? Eu ouvi um monte de comentário. Às vezes, as pessoas falam. Será? Você já testou? Já? Como funciona? Assim? Não. Pessoal, meu objetivo é pesquisar todas as oportunidades que tem na internet disponíveis. E com segurança eu compartilho com vocês. Mas a decisão para aplicar, para testar, para fazer é de você, tá? Então, vamos lá. Então, primeira coisa você vai precisar fazer, como eu disse aqui, você vai escrever para você ter uma conta, tá? Agora, você pode perguntar, mas para mim ter uma conta é algo complicado? Não, é fácil, pessoal. É fácil. Está aqui, tá? Primeira coisa você vai escolher para você ter uma conta, você vai clicar, sou masculino, se você é um masculino. Se você é feminino, você clica, sou feminino, tá? No meu caso, masculino, tá? Primeiro nome. Você escreve seu primeiro nome. Aqui você escreve e-mail. Pessoal, escreve um e-mail válido, porque você vai receber um monte de coisas nesse e-mail. Também, se você tem um e-mail profissional para você receber as mensagens potentes, eu, 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 por experiência, minha, minha orientação para você, não usa esse e-mail. Se você pode usar um e-mail novo, tá? Vai ser bem melhor, tá? No meu caso, estou usando o mesmo meu e-mail, porque não acredito que vou ficar fazendo as coisas por aí, tá? Então, você cria uma senha, você confirma a sua senha, certo? E você clica, se inscreve, tá, pessoal? Quando você clicar no se inscreve, você já vai redirecionar por essa página, pessoal. Você já vai redirecionar por essa página, ok? Mas antes disso, para você receber esses 3 dólares que eu tenho aqui na minha conta, você vai precisar abrir seu e-mail, tá? E você vai clicar aqui, esse é o e-mail que eles acabam de mandar para mim, você vai clicar aqui para ativar sua conta. E, quando você clica para ativar sua conta, pessoal, você já recebe seu dinheiro na sua conta de boa, tá? Então, pessoal, é simples. Agora, vamos, tá? Eu ainda não mostrei o site para vocês, porque eu queria você realmente assistir para entender como funciona, tá? Vou mostrar para você. Aqui é o site, pessoal, é pay2redemail.com, tá? Eu vou disponibilizar debaixo do vídeo. E se você tem interesse de participar, de realmente clicar, você vai conseguir ganhar dinheiro. Vamos lá, então. Vamos entrar no site. Agora, vamos ver algumas coisas. E vou fazer login aqui, tá? Para mostrar para vocês certinho como funciona. Pessoal, se você é um novo do canal, ainda não se inscrever, faça isso agora. Se você já inscrever, deixa seu comentário, deixa seu like. Tá, vamos analisar agora o site. Manoal, tem uma maneira gratuita de ser recompensado por suas atividades online, tá, pessoal? E pesquisa de caixa, como funciona. Ele mostra que paga 0,50 até 1 dólar para pesquisa, tá? É bem simples, fácil. Assim é simples. Ganhar mais dinheiro com opinião. Opinião é uma forma que você ganha dinheiro também. Oferta no dinheiro, tá, pessoal? Você ganha dinheiro com isso. Ganha mais ofertas gratuitos. Vamos clicar aqui. Olha, pessoal. Olha como é sensacional esse site. Obtenha um cartão de crédito com limite de garantia, verificação de crédito, blá, blá, blá. Você ganha 3 dólares. E Opinião Square, você ganha 2 dólares. Olha, Nielsen Digital Voice, você ganha 4 dólares. Olha, pessoal, como você pode ganhar dinheiro fácil nesse site, tá? E volta aqui. Agora vou mostrar para você como configurar para receber mais e-mail. Ganha mais. Você clica aqui. Ganha mais e-mail de leitura. Você clica aqui, pessoal. Olha, você tem como configurar a quantidade de dinheiro que você quer receber. É isso que é sensacional. Você clica aqui e você selecionar 0.10. Aqui você clica quantos dias você quer receber e-mail. Pessoal, você pode clicar no todos. Exemplo, viu? Aqui, se eu não quero terça-feira, quarta-feira, deixar tudo. Depois você clica no salva alterações, tá? E assim já está prontinho. Exemplo, você pode colocar seu endereço, cidade, tudo certinho, tá? E você pode escolher seu país. E aí, tá? E aí, bem certinho, tá? E você atualiza. Aqui, você clica... Você colocar seu e-mail de PayPal para receber seu pagamento. Porque o pagamento ser feito aqui pelo PayPal, tá? Você clica, você atualiza, tá? E como você pode ver... Aqui, pesquisa, aqui para 0.40. Pessoal, se você está vendo, você pode falar... Nossa, é pouco dinheiro, tá? Mas vou mostrar para você uma coisa bem rápida. Eu abri o calculador, exemplo. Tem um aqui... Exemplo, aqui você ganha 0.50. Sua opinião é necessária. É uma pesquisa de opinião, tá? Imagina no dia você fazer 50... Tem 50, por exemplo. Você faz... Vamos... O dia você não está trabalhando, você está na sua casa, você faz 100. 100 vezes 0.675 vai dar mais ou menos 65 dólares por dia. Vamos ver quantos reais você vai ganhar por dia. Vezes 5.30. 300, 907 reais por dia, vezes 30. Você trabalha 30 dias. 11 mil. Pessoal, olha como tem oportunidade. É pagar pouco mesmo. Mas, pessoas, quando você está fazendo, acumulando, acumulando, você vai receber muito dinheiro, tá? Exemplo, esse cara, pesquisa de opinião, é tudo uma questão de opinião. Responde a uma pesquisa e ganha até mil hoje. Nossa, hoje você tem como ganhar mil dólares, pessoal. Então, agora fica com você. Essas dicas eu compartilho aqui para você, tá? Olha um aqui disponível. Paga 0.40. Olha, eu não vou fazer agora com você online, porque vai pegar meu tempo, tá? Mas eu quero deixar essas dicas para vocês. E, pessoal, não é oração, não estou fazendo o vídeo para ganhar visualização, para ganhar like. Eu estou compartilhando oportunidade mesmo com vocês, tá? Aqui está todas as ofertas que tem. Clica aqui, você vai ver as ofertas, tá? Olha, pessoal, olha tantas coisas que tem para você testar e ganhar dinheiro. Agora, a questão é você. Você quer ganhar dinheiro? Você está pesquisando realmente? Você está no YouTube porque você está procurando oportunidade? Então, essa oportunidade é para você. Let's go! Agora, pessoal, eu não vou falar mais coisas. Não quero o vídeo ficar mais longo. E vou deixar o link debaixo do vídeo. Clica no link e já faça o seu cadastro e comece a ganhar dinheiro, tá? E convida seus amigos e faça o que você quiser. Esforça mesmo para você pegar esse dinheiro que tem na internet, tá? Então, é nós. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de oportunidade. Eu estou aqui para pesquisar todas as oportunidades que tem do mundo online para trazer aqui para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Não deixa por depois. Faça isso agora e depois deixa seu comentário. e convidar mais pessoas a conhecerem nosso canal. Então, foi um prazer, pessoal. Até mais por mais um vídeo. Tchau, tchau!